Fui embora ontem, era meia-noite Meteu o pé, deixou o vinho na metade Tá vacilando em deixar minha cama vazia Tá abrindo concorrência pra cidade Se pra você deixei de ser tão importante Não me olha mais como antes Eu que devo ser culpado e não você Que vi amor onde era só prazer Eu sei que o tempo vai passar, bocas vão rolar Mas o jeito que seu santo é forte, ninguém vai me amar Eu vou voltar atrás só pra matar a vontade Ficar sem você dói mais Eu sei que o tempo vai passar, bocas vão rolar Mas o jeito que seu santo é forte, ninguém vai me amar Eu vou voltar atrás só pra matar a vontade Ficar sem você dói mais do que ter só metade Dói mais do que ter só metade Foi embora ontem, era meia-noite Meteu o pé, deixou o vinho na metade Tá vacilando em deixar minha cama vazia Tá abrindo concorrência pra cidade Se pra você deixei de ser tão importante Não me olha mais como antes Eu que devo ser culpado e não você Que vi amor onde era só prazer Eu sei que o tempo vai passar, bocas vão rolar Mas o jeito que seu santo é forte, ninguém vai me amar Eu vou voltar atrás só pra matar a vontade Ficar sem você dói mais Eu sei que o tempo vai passar, bocas vão rolar Mas o jeito que seu santo é forte, ninguém vai me amar Eu vou voltar atrás só pra matar a vontade Ficar sem você dói mais do que ter só metade Dói mais do que ter só metade Foi embora ontem, era meia-noite Meteu o pé, deixou o vinho na metade